Bonito, pequeno, forte e ágil, o Tinko & Tinto cumpre o proposto e se torna um forte aliado no próximo. O modelo esbanja a personalidade, por ser um compacto muito estável e extremamente fácil de manobrar. A arquiteta Ana Márcia é uma apaixonada pelo Tinko & Tinto. O Tinko & Tinto foi uma paixão à primeira vista. Eu vi o carro de um amigo e assim enlouqueci. Quando eu dei a primeira volta nele, um carro compacto, pequeno, bom de circular, tem uma potência, tem tudo que um carro bom tem e é aquilo que a gente precisa para o dia a dia. E por chamar a atenção por onde passa, o Tinko & Tinto também tem outras versões super charmosas, como a Cabrio Alegre. O Tinko & Tinto Cabrio é uma reestilização que veio em 2009 e o Cabrio veio apenas incrementar essa linha de Tinko & Tinto. O diferencial é o teto totalmente removível, onde você é elétrico, que para abrir existe três estágios de abertura e para fechar existem dois estágios de fechamento. Mas ainda que no modelo fechado, o design do Tinko & Tinto Cabriolet é o grande diferencial. Exterior e interior abusam das linhas retrôs, de extremo bom gosto e harmonia. Tudo melhorado pelo charmoso teto de lona rebatível, que leva o apelo estético do subcompacto a outro nível. A cabine também tem os mesmos pontos fortes, ambiente descolado, acabamento caprichado, bancos confortáveis, bom espaço para as pernas e volante de boa pegada. O painel é super bacana, o volante revestido em couro é confortável e os bancos da frente tem aquele charme, com um toque esportivo e ainda os apoios laterais que seguram bem o couro. Toda com uma linha retrô, ele já é uma linha para o carro em si. O grande diferencial para o cabrio, além da parte estética do teto, ele vem com um diferencial também para a motorização. É um motor 1.4, 16 válvulas, multi-air. É um carro que passou por uma mudança agora recente, ele já vem para ser flex, certo? Que é um motor que vinha importado dos Estados Unidos. Hoje esse motor já é feito aqui no Brasil, com a produção para a linha flex. O T5 Tinto traz um belo porta-objetos, no console central. O modelo convencível traz de série, além dos óbvios ar-condicionado, vidros e retrovisores, além de travas elétricas, uma lista de itens de segurança. Todas as linhas de acabamento, todos os itens de segurança, aquelas sopas de letrinha ESP, EBD, controle de tração, controle de frenagem. Então é um carro que vem com muita segurança, com muitos itens de série para o veículo, destacando a direção elétrica, os vidros elétricos, as travas, a questão dos airbags frontais, airbags para joelho, sidebags laterais, inclusive os airbags de janela também. O painel do conversível T5 Tinto é idêntico ao do hatch comum, ou seja, os comandos de rádio e ar-condicionado estão todos à mão e muito bem colocados. Os bancos e o volante estão com ajustes amplos. O mesmo se aplica ao painel de instrumentos. A Fiat optou por um layout de círculos concíntricos, em que o computador de bordo fica dentro do contagios, que por sua vez fica dentro do velocímetro. A visibilidade dianteira é excelente. O espaço e os bancos possibilitam uma boa dose de conforto, assim como a macia suspensão. O isolamento arcústico é bem eficiente e preserva o interior de qualquer ruído. O grande destaque, evidentemente, é o teto retrátil. É um carro que surpreende, tanto pela parte externa do carro em si, um carro pequeno, compacto, mas ao entrar no veículo você tem uma sensação de carro grande, de um carro espaçoso, de um carro gostoso de dirigir. Você sente o carro na mão. Então, vale a pena, convido a você fazer um testidade no Fiat 500 e conhecer detalhes do 500 Cabrio, que é o que a gente está mostrando aqui. Nada se compara, no entanto, a ligar o carro, rebaixar a capota ao máximo e curtir um passeio no Cabriolet. O Fiat 500 também se destaca pela sua motorização e ainda entrega um consumo de combustível satisfatório. O modelo conversível vem com câmbio automático de seis marchas e oferece controle de tração distribuído no 1.153 kg do Cabriolet, que tem uma capacidade de 185 litros no porta-maro e tanque de 40 litros. O 500 não é um conversível comum. Ele mantém as colunas centrais e traseiras, mesmo com a capota mais rebatida possível. E se cria um ambiente minimamente reservado na cabine, sem contar com toda a sua segurança. Por lá, você tem a sensação de privacidade que a maioria dos outros conversíveis não tem. Ele surpreende em relação à capacidade de litros. São 185 litros no porta-mala, com 105 cv de potência, chegando até 107 cv de potência. Então, para o tamanho do carro em si, em relação ao peso e potência, melhor impossível. Música 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 Música